A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Oro branco que faz nosso povo feliz Que tanto enriquece o país Produto do nosso sertão Mas quando chega o tempo rico da colheita Trabalha ouvendo a fortuna e se dileita Chama a família, sai, pelo goçado vai Cantando alegre, ai, 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 ai Chama a família, sai, pelo goçado vai Cantando alegre, ai, 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 ai Sertanejo do norte Vamos plantar a rodão Oro branco que faz nosso povo feliz De tanto enriquece o país Produto do nosso sertão Oro branco que faz nosso povo feliz A CIDADE NO BRASIL 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 Bate na enxada no chão Limpa o pé de algodão Pois pra vencer na batalha Preciso ser forte, robusto, valente O nascer no sertão Tem que suar muito Pra ganar no pão É a causa lá Nem brinquedo, não Mas quando chega o tempo rico da colheita Trabalha duendo na fortuna se dileita Chama a família, sai pelo roçado Vai cantando alegre, ai, 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 ai Música